Vem aí, mais um projeto do canal Ziz Motivação, aonde a melhor evolução em 120 dias vai levar um super prêmio. Você não pode ficar fora dessa. Garanta sua vaga. A partir de hoje, você vai fazer uma, duas, dez repetições a mais. Se você tiver que fazer trinta, para ser preciso, faça trinta. Mas se você tiver que fazer alguma coisa que ultrapasse os limites matemáticos, que as pessoas, ou que o mundo te impõe, ou quem sabe as suas dores, os seus impedimentos, então eu quero que você faça mais dois, mais três repetições, mais quatro, mais dez. Se você tiver que segurar a onda para fazer a sua dieta, segura. Faça tudo para que você não se arrependa na hora do seu grito no final, que tem que ser a curto prazo, porque se for a onda, você esquece desses detalhes. Faça tudo com intensidade máxima, porque é a sua vida. Nada é mais importante do que é a sua vida. Nada. Dinheiro, fama, realizações pessoais, bens materiais, tudo é importante, faz parte disso. Mas a sua vida depende única e exclusivamente das suas ações. Então, a partir de hoje, faz um pouco mais. E um pouco mais. E um pouco mais. Mostra para todo mundo que você pode. Não porque você precisa mostrar para todo mundo. Mas que mostrando para você. É automático as pessoas verem. E mesmo que ninguém te dá um tapinho nas costas para te falar você é do caralho, você é bom, você está fazendo isso, parabéns. Mesmo que isso não aconteça, não se incomode. Porque você nasceu sozinha. E ainda morreu sozinha. Então aproveita cada um e outro a sua vida. Para ser o melhor. Seja foda. Para quem está junto ao FIT. Fica a sua vitória. Seja foda para que você não seja considerado medíocre. Faça de tudo para que a sua reputação seja forte. Como um guerreiro ou como uma guerreira. Aí sim. Você tira o medo dos olhos. Põe raiva. A raiva funciona. Para você provar. Para as pessoas que te querem mal. E aí quando você provar, você lembra. Ou quando você estiver no processo, você lembra. Uma frase do meu pai. Vida longa aos meus inimigos. Para que eles assistam de pé a minha vitória.